Qualquer produto da loja, só 10 reais, isso mesmo, é a legítima Super 10, aqui tem rapadura e muito mais, qualquer produto da loja, por apenas 10 reais, tem calçados, confecções, artigos de cama, mesa e banho, brinquedos e muito mais, qualquer produto Pedro, só 10 reais. É isso aí pessoal, qualquer produto da loja é 10 reais, com mais de 50 mil itens à espera de você com preço único de 10 reais, temos aqui caixa musical com preço único de 10 reais, garrafa térmica 10 reais, é só aqui na legítima Super 10. É a legítima Super 10 que traz para você um mundo de opções, são mais de 50 mil itens para você escolher e pagar apenas 10 reais, qualquer produto da loja, só 10 reais. Aqui tem potes plásticos, tem potes de vidro e muito mais, quadros, ferramentas, vale a pena você vir para a legítima Super 10, legítima Super 10 tem muitas opções para você presentear a quem você tanto gosta, qualquer produto da loja, só 10 reais. Uma grande variedade de calçados, aqui você encontra confecções e muito mais, é 10 reais, porque esta é a legítima Super 10, aqui não é 12 nem 15, qualquer produto da loja é apenas 10 reais. É isso aí pessoal, não é 12 nem 15 nem 20, 10 reais, venha conferir. Vem para a legítima Super 10, aqui é o mundo de opções para você, qualquer produto da loja, só 10 reais, é aqui na Jocolim, número 125, bem no centro da cidade, afinal de contas esta é a legítima Super 10, qualquer produto da loja, só 10 reais. Tchau.